Esse é mais um vídeo que eu sei que vai ter muita gente que vai ficar chateada comigo, dizer que se decepcionou, me xingar, discutir, parar de me seguir, mas eu preciso te dizer. Vocês sabem que esse é meu compromisso, trazer a informação é a oficial do mercado pra você. Ai, mas antes desse tom todo sério, né? Vamos falar de coisa boa. Seja bem-vinda, você tá aqui no canal Mulher Trader, a gente fala de day trade aqui sem enrolação, de jeito bem simples e objetivo. Se você tá chegando aqui agora, já se inscreva no canal e ative o sininho em todos os lembretes, hein? Porque essa é a forma do YouTube te avisar a cada vídeo novo que a gente tem por aqui. Esse é mais um vídeo com o apoio da minha corretora digital do coração, a Easy Invest. Bom, o assunto polêmico é opções binárias, né? Já é a segunda vez que a gente fala de opções binárias aqui e no primeiro vídeo eu percebi que as pessoas ainda acreditaram que era uma opinião pessoal minha. Então eu resolvi trazer mais algumas questões que surgiram em conversas, conhecendo pessoas, também no mercado, porque eu mesma nunca operei opções binárias, tá? Como eu já tinha um histórico, eu tinha trabalhado em bancos de investimentos, trabalhado em corretora brasileira, etc. Então eu já tava muito inserida no mercado financeiro nacional e acabei já começando no day trade por aqui mesmo, na B3. Mas a questão toda das opções binárias é que todas as empresas que oferecem esse serviço não são uma corretora, a bem dizer, uma corretora que está ligada a uma bolsa de valores ou a várias bolsas de valores, como pode acontecer no Forex, enfim, em outros mercados aí. Então não é só a questão de ser internacional, tá? É a questão do serviço que é prestado. E aí o que aconteceu recentemente? Eu recebi um e-mail, por ser influenciadora, youtuber do mercado financeiro, de uma pessoa me propondo uma parceria com uma dessas empresas de opções binárias. E a gente vai tapar aqui o nome da pessoa, isso não vem ao caso, mas a plataforma não tem problema mostrar, que é a Binomo, né? Porque outras vezes a gente já falou de IQ Options, enfim, tem várias plataformas que oferecem o serviço de opções binárias. E aí o que ele me propõe aqui, ó? Ele já me diz que é um programa de afiliados. Quais as vantagens de eu ser uma parceira dele, né? Uma parceira da plataforma? A sua receita é calculada usando um sistema de compartilhamento de receita de até 70%. Tá me dizendo aqui que a partir do momento que eu me tornasse uma parceira, eu receberia comissão de até 70% das pessoas que eu convencesse a entrar na plataforma. E os pagamentos são feitos todas as quintas-feiras, todas as semanas. Você poderá sempre estar em contato com o seu gerente pessoal, etc. Dúvidas, blá, 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 blá. Você pode ver quanto lucro obtém através das estatísticas em sua página pessoal. O que isso me mostra aqui? Que é muito conveniente às pessoas que se apresentam na internet para te oferecer um aplicativo de opções binárias, te convencer a operar por essas plataformas. Porque ela está ganhando comissão. A comissão já é uma coisa muito delicada, tá? Quando a gente percebe que várias pessoas, né? Então aqui ele está me propondo, mas não só eu, como ele e outras pessoas da equipe seriam favorecidas pelas transações efetuadas ali, já é um sinal de que tem problema. Isso eu já tinha comentado no outro vídeo, que existe esse programa de comissões que mais parece uma pirâmide até, mas eles chamam de programa de afiliados, mas eu não tinha prova disso. Agora aconteceu a prova. A outra questão que eu sempre recebo relatos comprovados até, mas não dá para eu trazer esses prints porque não são meus, de seguidores, é tanto da manipulação do gráfico, ou seja, a pessoa percebe que no momento ali que ela teve operações perdedoras, o gráfico não estava se comportando da mesma forma como ela tinha êxito quando ela estava numa conta demo, num simulador ali dentro do aplicativo. Também surgem relatos de pessoas que não conseguem sacar valores expressivos, principalmente, ou depositam valores nesses aplicativos, e os aplicativos dizem que o depósito não foi localizado. E aí a pessoa simplesmente perde o dinheiro aí nesse trâmite de tentar enviar recurso para começar a operar com essa suposta corretora, tá? Sempre que você tiver uma abordagem de alguém te convencendo a operar opções binárias, como eu te disse, não é um mercado financeiro e muito menos regulamentado. Você pode pesquisar o nome dessa plataforma, inclusive no Reclame Aqui, tanto o IQ Option, quanto o Binomo, quanto o Outres, tem uma série de reclamações, todas nesse sentido dos relatos que eu já tive pessoas mais próximas me contando. E o pior, como eu reclamei aqui, é brasileiro, é um órgão que tenta resolver aí, Procon também é Brasil, a gente não consegue ter uma resposta. Você vê ali as reclamações no site sem um retorno da empresa, porque essas empresas normalmente são sediadas em paraísos fiscais, em países muito pequenininhos, de línguas que ninguém sabe falar, enfim, fica tudo bem mais complexo para a pessoa resolver o problema. Se você tem amor ao seu dinheiro, ou melhor, amor ao seu esforço de ganhar o seu dinheiro, não coloque nem R$10, nem R$20 em plataformas, em aplicativos que você não tenha segurança, segurança da veracidade ali do serviço que vai ser prestado, tá? Dos fatos. Já saíram notícias, isso eu vou deixar para você pesquisar no Google, tá? Não vou nem botar print aqui. Notícias do FBI que estão investigando essas plataformas de opções binárias, porque já perceberam que o buraco é mais embaixo, tá? É uma rede bem complexa ali. E também, recentemente, a gente fez uma live no Instagram que foi muito bacana com um casal, a Carol Dyer e o Eduardo. E o Edu, que tem mais tempo de day trade que eu e a Carol, ele contou que ele começou em opções binárias, e lá ele relatou coisas bem específicas que aconteceram com ele, com números, valores de perda, etc. Vou deixar o link aqui na descrição para você ver essa live, que ela está, assim, riquíssima de conhecimento. Ele é uma pessoa que fez muita tentativa e erro até chegar no operacional dele, e valeu muito a pena esse relato, e aí me fez juntar todos esses detalhes para a gente falar hoje de opções binárias com algo mais pautável. Não quero que você saia daqui pensando que é só mais uma opinião pessoal de uma youtuber. Não, é uma pessoa que está querendo te ajudar, querendo preservar o seu rico dinheirinho, que isso é uma das missões aqui do canal, tá? Vamos tornar esse vídeo colaborativo, uma central de exemplos? Se você já teve algum problema com alguma empresa de opções binárias, deixa aqui nos comentários, porque assim, a galera que chegar aqui nesse vídeo daqui um ano que seja, vai ter essa informação, vai utilizar da sua experiência como exemplo para não cair nessa furada. É isso! Um beijo grande e até o próximo vídeo!